Que horas começa o jogo hoje? Daqui a pouco, que tem o jogo da Liberta? O Flamengo tá jogando já. O Botafogo tem jogo hoje também. O Vasco, infelizmente, também joga hoje, o Vasco. Cara, logo você se mexe no carro, brother. Olha que top. Olha isso, cara. Olha esse negócio. Olha isso. Já tem uns carros, mas... Já veio a pôr do Ratic. Já veio a pôr do Ratic. Não, não é questão de rápido. É questão de câmbio manual. Aí o cara consegue trocar as marchas melhor, entendeu? Ah, entendi, entendi. Olha, ele dá uma deslizadinha na curva God, né? Driftzinho. Aí, tô bem. O Ratic já tem primeiro, hein? Esse só vai até a terceira marcha, velho. Só vai até a terceira marcha, cara. Olha, vem ali o Ratic, hein? Pega ele aí. Pega aí, aqui tá na contramão aí o Ratic, ó. Vai nele, vai nele, olha ele, olha ele. É frade esse carro aqui, é frade, velho. Ai, me jogaram. Nossa, eu tava bem... Cadê o Ratic? Caramba, o Ratic já tá em primeiro, pelo amor de Deus, sua pace. O Igor passou, o Igor passou. Não, cara. Ó, eu fui pro mar agora, meu. Fiquei no mar. Foda esquerda danificada, meu. Ah, não. Ficaram a minha rodinha. Ah, segura essa rodinha também. Faz a curva em cima de mim, pô. Eu não consegui fazer a curva, velho. Nossa, é um show de horror, cara. É um show de horror isso daqui, cara. E aí tem uns bichos correndo, vomitando. E aí, BT? Nossa, velho. Calma, Liminha, calma. Pô, tô sem rodinha esquerda, filha. Já que ela fraca. O que o Tribucorte fez comigo aqui, ele não faria com o pior inimigo dele, velho. Que abalo, velho. Eu vou pegar o Tribucorte na curva. Vai lá. Bate. Não imagina sem nenhum problema, velho. Nossa, os bagaçaram a minha rodinha aqui. Hum. Que abalo. Nossa, foi direto, hein? Aloha. O que eles fizeram com a sua rodinha ali, Liminha? Mano, não consegui nem virar. Nossa, pegou fogo. Tá pegando fogo, meu carro. Ele não tem coisa pra fazer essa subida aqui. Nossa, eu já me contentei que eu sou ruim aqui, tá ligado? Muito cônico caputado aqui. Ah, eu também. Eu tô em chamas. Rapaz, meu fone. Alguém para o Hatic, pelo amor de Deus, velho. Eu vou parar aí. Cadê ele? O Fion, que só luta pela liderança, tá aqui no bolo dos déficits, ó. Cara, sem meu DLC fica complicado, velho. Isso é verdade. Mas o Hatic, ele tem braço mesmo, se você olhar, né? Ó, pega ele na contramão agora, velho. Pega ele na contramão, velho. Quem vai, quem vai... Ah, alguém fez uma contramão nada a ver, cara. Essa contramão não existe, que você fez, cara. Aí os caras fazem essa contramão nada a ver. Ah, me devastaram aqui, no bote de frente aqui. Ah lá, mas pergunta se alguém devastou o Hatic. Não devastou. Ah, ninguém alaca ele. Ele é o primeiro, cara. Não tem como... Ele sempre é o primeiro. É mesmo? Então, toma aqui, ó. Nossa, eu tô pegando fogo, bicho. Cara, o Hatic, ele corre perfeito, né? Isso é impressionante. É, eu tô pegando fogo e o Hatic que ninguém alaca. Isso aí é hack, cara. Isso aí não é de Deus, não, velho. É, meu... Eu tô pegando fogo com a roda frouxa, meu. O Hatic que... Essas coisas acontecem com ele. Olha lá. Olha o Tribu Costa, Gal. Pega aí, Gal. É difícil, cara. Que isso, Gal. Nossa, Gal. O Gal virou uma baiana da mangueira, porra. Olha. Dificílimo, velho. Inimigo da curva. Tá difícil... Tá difícil de ficar reto aqui. Tá, velho. Tá difícil de ficar reto. Agora, quem tá na frente aí, me escute. Vocês ainda vão ter a chance de ir pela contramão ali naquele lugar e dar no meio do Hatic. Daqui a pouco não vai dar mais. Olha o Tribu Costa aí, ó. O Tribu Costa... Que eu tava na última corrida. Eu já não consigo mais ele ali. Pra mim, já acabou a chance de pegar ele na... Olha, ele já passou aqui. Olha, eu tô, né? Tá vendo? Já é o Denis, ó. Já não é mais ele. Eu não pego mais, eu não pego mais. Aí acabou, né? Aí, 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 aí. Tá com seis de vida. Aí. Aí, pô, abalho. Aí, pô, abalho. Já é direto. Já é direto. Ó, aqui vem, aqui vem. Aqui vem. Galera, eu quero ver. Eu quero ver. Mano, se destruírem o Hatic na moral, eu dropo 50 subs aqui. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Não é... Não é o Hatic que passou ali. É, sonho. Depastado. Estágio, Filzão, Liminha, Galtrão. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Betê. Boa noite aí. Uma boa noite. Fica com Deus. Boa live pra vocês e bom descanso. Valeu, Betê. Valeu, Betê. Amanhã vai um CSzinho, hein? Tá vendo? Ninguém tem coragem, Liminha. Vocês estão vendo aí o Hatic? Quem foi deslutado. É, entendo, pede. O cara não tem coragem, velho. Cara, ele continua com o carro 100%. É, olha isso. É agora, ó. É agora, ó. É agora, ó. O KB. Você acha que ele vai parar e dar no Hatic? Vai nada. O Flock tentou. O Flock tentou. Olha lá. Ninguém para o homem, cara. Ninguém para o homem. Você acha que o cara vai pegar a contramão? O KB vai pegar a contramão agora pra tentar bater? Não vai. Quer ver, ó? Não, ele vai no mesmo traçado. Tá vendo? Não, é. Se ele pega a contramão ali, ele bate. Ninguém quer intocar no cara, velho. E o medo de ser anidora. Entocada. Bate nele, Dennis. Pegou. O Dennis pegou. O Dennis pegou. O Dennis pegou ele. O Dennis pegou. O Dennis pegou. Mais uma, mais uma. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mas tem sangue na água. Tem sangue na água. Tem sangue. Não pega mais. Não pega mais. Agora não pega mais. Nossa. Esse aqui é o primeiro lugar. Cabelo. Agora curti o cabelo. Agora curti o cabelo. Não, mas o cabelo pode jogar ele pra vala. É devastado. Tem que devastá-lo. Nossa, olha o traçado. O Tribu 4 bateu no cabelo, cara. Não, cara. Não, é a mais. A mais. A mais. É muito burro, cara. É muito burro, cara. É muito burro. Ele nunca bate. Lamentável. Ele nunca bate, cara. Ele nunca bate no cabelo. Mas se for nós o primeiro, Liminha. Ele dá no meio. Bate. Aí ele bate. Aí ele bate. Olha. Eu vou banir aqui. Eu vou banir o Mula Costa. O Tribu Costa. Eu vou banir. Cara, ele simplesmente deixou de ganhar o sum pra galera. Olha. E a bala, velho. E aí não para mais, ó. Como para o homem agora, ó. Não para. Olha o homem lá, ó. A postura dele tá certinha lá. Diferente dos outros. Bizarro. E acabou. Olha lá. Acabou o sonho. Ó. Ainda de bundinho, ó. Lamentável, velho. Lamentável.